Grish 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 Aô Aô, na ti o tudo de a ti Aô, na ti o tudo de a ti Aô Taara upar pa ar se If you're happy and you know it clap your hands Clap kar se Daddy finger, daddy finger Where are you Here I am Here I am How do you do Joto kharo Aua, 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 aua. Aua, 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 a O que tem que ver com você?